E o canal Coisa de Famoso mostra mais um pouco do show do cantor Zezé de Camargo e dessa vez a gente mostra aqui a Camila Camargo curtindo muito o show e uma grande surpresa dessa noite foi a chegada da Vanessa Camargo no palco para cantar com Zezé de Camargo e claro que a Camila Camargo, o Zezé de Camargo postaram as imagens aqui da apresentação dos famosos olha só, Zezé e Vanessa no palco emocionando aos fãs Vanessa Camargo uma vez na gravação do DVD e uma vez na quadrinha com a música todas as vezes mas eu também ele te abençoa ele te abençoa e coloca na tua cabeça a primeira palavra que vem daquilo que vai mudar na sua vida na minha foi exatamente uma palavra eu não vou brincar sou eu e você e essas foram as imagens do show do cantor Zezé de Camargo com a presença super especial da Vanessa Camargo no palco com o pai Zezé de Camargo e na plateia também tem pessoas da família a Graciele Lacerda a Camila Camargo e a Luciele Camargo tudo para ver a apresentação do Zezé de Camargo e se você gosta dos conteúdos dos famosos da família do Zezé de Camargo vocês se inscrevam para mais conteúdos como esses e se inscrevam 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 O que é isso?